Olá, meu nome é Brian e essa aula é de número 2 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franktausch. Só dando umas sugestões gerais de desenho, e cada um desenha do seu jeito, o desenho não tem muito certo e errado, você pode fazer do jeito que você preferir, mas caso você esteja tentando fazer alguma coisa e não esteja saindo do jeito que você gostaria, talvez essas dicas ajudem um pouco. Acho que uma coisa interessante de ter cuidado é que às vezes a gente vai desenhar alguma coisa e faz, se ela fazer um círculo assim, a gente faz muito traço curto, aí fica muito, não fica, fica meio sujo assim, ou fica meio, não fica tão claro de ver. Depende do que você está querendo fazer, mas falando assim, em geral, é legal tentar fazer uma coisa mais limpa, mais sem, com traço, sabe, mostra mais confiança no traço que você está fazendo. Além de ficar mais fácil de ver, não ficar com tanto risquinho assim, também é interessante porque tem as coisas a passar confiança mesmo no traço que você fez. Então, se você vai fazer alguma coisa, um risco mais, um traço mais elaborado e é meio difícil fazer assim de uma vez, uma dica que eu vi uma vez que eu acho interessante, é você em vez de fazer vários risquinhos, você treina um pouco com a mão antes de fazer o traço, sem tocar a caneta ou o lápis no papel. Eu quero fazer uma meia, uma curva assim, eu dou umas treinadas antes e depois eu faço o risco, fica mais... É um jeito de você treinar assim sem precisar ficar riscando o papel muito. E aí, claro, você pode fazer, sei lá, fazer alguma coisinha, você pode fazer aos poucos, mas, tipo, não, realmente não tão com cuidado para não fazer muito, muito, muito traço, para ficar meio carregado mesmo a salinha. Um dos motivos, às vezes, que a gente faz muito traço pequeno, às vezes, um motivo também porque a gente faz desenho pequeno, é que a gente fica muito acostumado a desenhar só fazendo, só mexendo, assim, essa parte da... só os dedos, assim, não, só fazer um cubo, eu faço pequenininho porque eu tô mexendo só essa parte da mão. Mas, sei lá, quando você vai desenhar, você pode fazer vários movimentos, você tem esse movimento, assim, do que mais os dedos, você pode mexer a mão inteira, você vai fazer um risco maior, você pode mexer essa parte para cá, assim, inteiro. Ou se fazer alguma coisa mais... maior ainda, você pode fazer mexer o braço inteiro. Porque, assim, facilita-se fazer coisas maiores, né? Pode fazer um risco mais... pode fazer um risco completo mais fácil do que você tentasse fazer só assim, porque seria muito mais difícil. Outra coisa que, para quem está fazendo essa oficina agora em 2020, eu tinha comentado com as pessoas aqui, sabe, por exemplo, fazer uma... uma... fazer uma esfera, né? Uma bola, assim, digamos. Faço aqui o... um círculo. Aí, quando a gente vai desenhar... essa... a oficina é de desenho de observação, né? As coisas que a gente vê no... no dia a dia, não sei lá, pegar essa... esse apontador aqui. Eles têm... largura, altura, e elas têm a... terceira dimensão, né? Tem a profundidade, aquele vai pro... vai pra trás. Na folha, a gente não... não tem isso, né? A gente só tem... a altura, tem largura, mas não... não tem essa profundidade. A gente tem que... tentar enganar os olhos da perna, a pessoa, pra ela... achar que tá vendo essa profundidade, que não existe. Às vezes, a... você vai... ouvir alguém falar de... volume do desenho, que é... tem... é... mesma ideia, você tem que tá... passar que a coisa tem... tem... se... volume, essa profundidade, como se fosse uma coisa da... da vida real. aí, um dos jeitos que... que eu tinha comentado com alguns alunos de fazer isso, é você mudar a... a grossura do... da linha do que você tá fazendo, dependendo da... da quantidade de luz que é... que aquele objeto tá... tá recebendo. fazer uma bola aqui... supondo que a luz tá vindo daqui... tá vindo aqui... aqui a luz... aí, esse lado seria mais... como tá recebendo mais luz, ele seria mais claro... esse lado... poderia fazer um pouco mais... mais... mais escuro... esse desenho já ficou bem... bem... sujo, né? bem... contrário ao que eu acabei de falar, mas enfim... só de exemplo. Que já é um jeito de você passar essa coisa do... do volume, da profundidade, sem... só na linha mesmo, né? sem precisar fazer sombra, sem nada. já faço um pouco... essa ideia do... da luz e tal... e de... de volume, de desenho... e a sombra ajuda... bastante nisso, né? como a luz tá vindo pra cá... a sombra ficaria atrás... aqui, assim... um pouco aqui... não chegaria na borda, né? porque... sempre tem... sempre reflete um pouco da luz... mas enfim... a luz tá vindo pra cá... ela bate mais aqui... esse lado fica mais em sombra... mas enfim... uma outra coisa que vale a pena prestar atenção é que... às vezes a gente faz... faz linhas que são meio... que não precisariam... tá lá... pegar por exemplo esse... esse controle remoto aqui... você vê essa... essa... passagem aqui... dessa parte de cima... pra essa parte do lado... ela tem uma curvinha aqui... ela não é... não tem... não é tão definido... essa... essa diferença aqui... não sei se dá pra ver direito... aqui também... é uma coisa mais arredondada... eu só poderia... sei lá... fazer... se eu tô desenhando aí... as vezes... a pessoa desenharia um negócio mais... assim... e... 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 e aí... e aí... e aí... e aí... é muito grande a maioria das vezes pode resolver se resolver essa essa dobra aqui é só conselho por exemplo só com sombras posso fazer aqui E aí E aí E aí e vai fazer uma linha só posso fazer uma é só uma sombra mesmo assim eu vou dar uma pensa aqui mais ou menos aqui e aqui a parte onde coloca a pilha E aí E aí e as uma sombrinhas aqui é quando tensa e essa inclinação aqui é um pouco mais escuro também e aqui onde é mais escuro e aqui tem essa parte que tá bem escuro é para dizer que ela tá em cima da mesa não faz a sombra aqui é isso aqui como é uma coisa mais suave acho que é mais três mas é diretamente feito é a mesma sombra Mas enfim, não sei se foi um exemplo muito bom, mas não fazer essa linha fica mais suave, fica mais parecido com essa diferença aqui, fiz uma linha aqui da borda, porque é uma diferença muito grande, não precisa dessa linha para dar a forma aqui do controle, para você poder ver que é o controle separado da mesa. Mas aqui eu não preciso de uma linha, não tem uma linha aqui, é uma diferença mais gradual. Isso é só para dar um exemplo, às vezes para rosto isso vale muito, porque quando você faz uma linha, às vezes fica esquisito, porque não é uma coisa tão marcada e às vezes acaba deixando um pouco mais, fica meio estranho. E de forma mais geral, sobre isso a coisa da linha, é que sei lá, vou dar um exemplo bem bobo assim, você faz um, dois traços assim, dois pontos assim e uma linha, a pessoa vai ver um rosto ali, né? A nossa cabeça completa o desenho, você não precisa fazer, sei lá, um círculo assim, só com esses três já dá para ver um rosto. E a mesma coisa aqui ou outras coisas também, você não precisa fazer cada tracinho, porque a cabeça de quem está olhando, ela vai completar o que não está lá. Então, sei lá, se eu fizer um olho, se eu fizer um olho, se eu fizer um olho, se eu fizer um olho assim, vou fazer uma coisa bem simples aqui, é... Eu não preciso completar essa parte aqui, porque todo mundo já viu um olho na vida e quando você vê isso aqui, você já meio completa na sua cabeça essa linha, você não precisa saber que tem, você não precisa desenhar ela. E se você desenhasse, ia ficar uma coisa, é a mesma coisa daqui, ia ficar uma coisa muito marcada, não é... Ia ficar um pouco estranho, ia ficar parecendo que a pessoa, sei lá, passou uma... Fiz uma maquiagem, tinha uma linha aqui mesmo, geralmente não é uma coisa tão marcada assim. E saber quando você precisa fazer uma linha e quando dá só para deixar a imaginação da pessoa completar é uma coisa bem importante, assim. Muitas, 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 muitas vezes você vai... Vai ter coisa que... Você vai poder deixar... Deixar... Assim, sem desenhar para a pessoa completar, assim, quando ela... Na mente dela, quando ela vê o desenho. Ou senão você pode, sei lá, fazer um teclado de computador, você pode fazer uma coisa bem... Você pode fazer uma coisa bem... Simplizona, assim, que... É só fazer essa divisão do teclado numérico para cá, as botões aqui... É um exemplo bem bobo, né, mas... É que não tá desenhado nenhum botão, é só um monte de risco, assim, sem sentido. Mas você vê um cabo, você vê uma coisa assim, retângulo, cheio de risco, assim, com cabo, você... Na sua cabeça já... Já... A pessoa já vê um teclado, você não precisa desenhar tão... Tão... Tão detalhadinho, às vezes. Isso é bem útil, porque isso facilita muito a sua vida, você não precisa ficar fazendo cada detalhe. Só que com a prática você vai... Aprendendo a controlar mais os efeitos... Qual é o limite entre... O quanto que você pode simplificar e a pessoa ainda vai entender o que tá no desenho. Por outro lado... Uma coisa muito... Bagunçada demais acaba ficando confuso da pessoa... Pode... Ser demais e ficar confuso da pessoa entender o que que é. Isso aqui acho que até tá um pouco demais. Mas... Mas enfim, só pra vocês terem uma ideia. Até por isso essa coisa da... Já falado da linha ser... Da linha ser mais... Limpa. Que ajuda a pessoa a... Bater o olho e já vê o que tá... O que tá lá. Mas muito risco... Faz a... Você tem que... Gastar mais tempo... Pra interpretar o que tá ali. Outra coisa bem útil... É... Você ter... Um lápis mais... Um pouco mais fraco... E um lápis um pouco mais forte... Pra fazer... Você pode usar o... Mais fraco pra fazer um... Rascunho primeiro... E depois usar um... Um pouco mais forte pra... Pra finalizar. Aí se... Geralmente todo mundo tem lápis... Esses lápis escolar, né? Que são... HB... A... Graduação que se fala... No... No... Lado dele aqui. Não importa a marca, né? Enfim... Todas as marcas têm a... Seguem a mesma... Graduação. Seguem essa mesma... Numeração. É... Enfim... Porque... Tanto se você quiser apagar... Depois do rascunho... Ou... Às vezes... Quando você faz... Bem fraquinho... Você... Às vezes... Nem... Nem apagar precisa. É bem... Bem prático. Eu poderia usar... Caneta também... Mas como... Muita gente aí... Acho que vai... Prefere pintar os desenhos... Mas a caneta talvez não seja... Não fique tão legal. Mas depende também... Não sei... Se você tiver um lápis só... Você pode tentar... Não forçar tanto a mão... Não fazer tanta... Não apertar tanto... Mas você nem precisa... Sei lá... Se você... Fazendo um círculo... Não precisa... Não precisa... Fazer... Depois ficar torto... Eu apago... Se ficar torto... Eu apago... É só... Ir fazendo... Como eu rascunho mesmo... Você pode fazer... Várias vezes ali... Até você achar que ficou... Legal... E depois passar o... O mesmo lápis... Deixa eu passar o mesmo lápis... Vou mostrar o mesmo... Enfim... Aí fica... Aí depois que você... Aparece as linhas rascunhas... Você apaga... Fica mais... Enfim... Além de não... Perder tempo... Trocando entre borracha e lápis... Borracha e lápis... É mais... Você... Você não precisa ficar... Se preocupando muito... Fazer a linha... Perfeita... Porque... Isso acaba... Atrapalhando assim... O desenho que você tá fazendo... Você fica... Querendo muito fazer... Todo o traço tem que ser exatamente certinho... E acaba... Mexendo com a sua cabeça... E não vai... Pode acabar bloqueando um pouco assim... A sua... Sua habilidade de... De desenhar... É um... Fazer uma coisa um pouco mais... Fazer uma coisa um pouco mais... Despreocupada... Um pouco mais... Sem medo de errar... Além de ser... Mais divertido... Às vezes até o resultado fica melhor... Melhor aí... Melhor do que ficaria... Você ficar se preocupando demais... E a gente sobre a coisa do traço... Que eu tinha falado... E sobre as coisas da... Da grossura da linha... Tem um vídeo bem legal... Do Leonardo Pérez Neto... Que é um artista... Do México... Que eu vou linkar aqui no... Nos comentários... Vou linkar aqui na descrição... Que ele fala sobre isso... Quem entende pouco de espanhol... Acho que vale a pena dar uma olhada... No vídeo dele... Que é bem divertido... Enfim... No geral... Os vídeos dele são... São bem legais... E esse exercício pra essa semana... Acho que uma coisa legal... É pegar um... Objeto... Simples aí... Qualquer que vocês tiverem... E tentar fazer ele de... Pode ser... De uns... Três... Pontos de vista... Assim... Diferentes... Aí o objeto que vocês escolherem... É bom que... Que seja alguma coisa que... Que seja interessante de ver... De vários ângulos... Né? Pra facilitar pra vocês... Assim... Aí pode... Enfim... Usar criatividade aí... Pra... Pensar no ponto de vista que você vai... Que você vai fazer o desenho... É só completando uma coisa que eu esqueci de falar sobre o exercício... É que o... Objetivo... Não sei se vocês lembram que no... Primeiro... Exercício... Na parte de demonstração... Se eu não me engano... Eu tinha comentado que era... Importante sim... Se escolher o... Você pensar mesmo de onde que você vai desenhar aquele objeto que você tá fazendo... E... Como se exercite agora... É... Mais pra treinar isso... Também... Pensar... Você planejar assim... De... Qual... Se eu vou desenhar... Uma vitrola... De que... De que lado... Será que ficaria mais feio? De que lado... Que... Que passa mais assim a... A ideia que eu quero que... Que passe esse desenho... Enfim... Vocês podem... Até comentar depois... Quando vocês forem... Mostrar os desenhos... Quais... De que ângulo que você achou mais legal e tal... De que ângulo que você... Escolheria assim... Se fosse... Se fosse ter que escolher um... Assim como na outra... Na primeira aula... Eu vou fazer um... Um videozinho também com... Mostrando como é que eu... Que eu fiz... E como sempre... Nessa daí é só um... Um exemplo... Tipo... Cada um faz do seu jeito... Do... Com do seu estilo... Não é uma coisa pra copiar... Só pra mostrar... Um jeito de fazer assim... Enfim... Acho que é isso... E... Bom desenho... Essa semana... Tchau... Tchau...